Ministério, público do TCU pede investigação sobre a visita da primeira dama, abre aspas, do tráfico, ao ministro da justiça. Rapaz, agora eu quero ver se, como ele disse, nós venceremos sempre. Nós vencemos, vamos continuar vencendo e venceremos sempre. Eu acho que quando você está em uma disputa de alguma coisa, não dá para afirmar que você venceu. Você pode afirmar que venceu quando você vence, agora que você vencerá sempre é algo aí que não dá para ser afirmado. Será que ele vai vencer o poder legislativo na questão do ministério, dele ser ministro do Supremo? Será que ele vai vencer? Ele disse que venceria sempre. Vamos ver se ele vai vencer dessa vez aí o vingador mais forte, como vem sendo intitulado nos últimos meses. O negócio é que a chapa esquentou para o lado dele. O pessoal do PT já não quer ele no Ministério da Justiça. E agora veio essa aí que caiu no colo dele. Caiu uma bomba no colo. Aí fica complicado se livrar dela. Uma bomba no colo com alguns segundos para ser detonada. Fica difícil de se livrar disso daí, né pessoal? Deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Comenta o vídeo que vocês acharam, beleza? Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!